Estava aqui lendo este livro, o livro Didática, de José Carlos Libânio. Sabem, né, que este aqui é um dos livros mais cobrados em prova. Com certeza, você já leu este livro aqui na sua graduação, mas você não deu a devida atenção para a prova de concurso público. Tem uma coisa que cai muito em prova aqui, é quando o Libânio fala, por exemplo, da classificação do planejamento. Ele diz que o planejamento pode ser classificado ali em três modalidades. O plano de ensino, o plano escolar e o plano de aula. O plano escolar é aquele mais amplo, é o projeto político-pedagógico, é também chamado de plano global. O plano de ensino é aquele que o professor vai fazer para um período letivo ou para durante um período específico. É quando o professor vai pensar especificamente no processo de ensino-aprendizagem. Já o plano de aula, este é feito para uma aula, um conjunto de aulas, é um detalhamento, ele é específico para aquele momento. Uma dica de prova que o Libânio sempre traz é quando a gente vai diferenciar o plano de ensino com o plano de aula, é que o plano de aula, ele normalmente vem a palavra específico, detalhamento, e há uma referência sobre o plano de ensino. E olha, o Libânio cai muito em prova, mas ele não é o único autor. Na semana que vem, no nosso evento ABC dos Autores, a gente vai trabalhar um monte. Bigodes, Piaget, Valon, todos esses autores serão trabalhados. Se eu fosse você, eu farei a inscrição agora mesmo no nosso evento para você receber um monte de materiais gratuitos. E eu te espero segunda-feira, de 11, 12, 13, às 19 horas, 7 horas da noite, ao vivo.